E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo muito diferente, né? Eu não tô em casa, porque hoje eu vou aprender a dirigir. E eu tenho muito medo de dirigir, eu tenho muito medo, eu tenho um pavor de trânsito, eu tenho um pavor de carro, de tudo. E hoje eu estou aqui pra aprender a dirigir com o meu amigo Jorge Silveira, ele que vai me ensinar a direção, todos os trâmbitos, pra eu começar hoje a dirigir como uma pessoa... Gente, meu Deus, Jardim, bala! Meu gente, eu vou aprender, eu vou aprender... Meu Deus, que louco! Como é que eu vou aprender a dirigir desse jeito, rapaz? Prepararam pra aula! Ai, tô preparadíssima pra essa aula, mas já tô todo mundo tremendo. Então eu vim aqui, tu entrou em contato comigo, eu vim... Terei em contato com você, porque realmente eu quero aprender a dirigir, porque eu tenho muito medo, cê sabe, né? Eu tenho muito medo, tenho um pavor de trânsito, e hoje eu tô aqui porque eu quero tirar a minha carteira de habilitação. Tá falando com a pessoa certa. Tá, então vamos entrar aqui no carro, né? Pra aprender a dirigir, eu tô precisando... ...lutar o nosso cinto de segurança. Só que eu tava pensando... ...numa maneira... Não vai entrar, não? Numa maneira diferente, não convencional. Como assim? Numa maneira diferente, porque normalmente a gente iria aí dentro do carro, mas aí dentro vai perder medo só de dirigir. Sim, não é pra perder medo de dirigir, não? Não, Camila, eu quero que tu pegue com medo de tudo. Tenha calma, dentro do carro, Camila, tu vai... ...tu vai apenas. O que que tu tá planejando, desgraça? Vai ser um treinamento especial pra você, hein? Mas eu já tô aqui com cinto, já, só pra entrar e me ensinar só. Ah, eu não vou te dar uma aulinha normal, né, Camila? Você, você é top. E que treinamento é esse, pelo amor de Deus? Desce aí que eu vou te mostrar, desce. Dá tempo de eu correr aqui e ir embora. Desce, vai ser, ó, fora do carro. Fecha a porta. E eu vou fazer em saúde, pelo amor de Deus. Eu posso te mostrar onde vai ser? Pode. Para, Jorge. Vai ser fora do carro. É, tá, já tô aqui, tô passando no meio da rua mesmo, né? No meio aqui. No carro. Vamos, gente. No para-choque do carro. No para-choque do carro? Tu vai presa no para-choque do carro. Deus me livre, tu é doida, é? Eu vou te prender no para-choque e tu vai perder o medo de tudo para sempre. E tu combinou comigo isso aí? Não, mas... Eu vou assinar o contrato não, que se eu morrer, tu vai ter que pagar os meus prejuízos. Mas tu não vai morrer não, tu vai perder o medo. Jorge, eu não quero fazer isso não. Olha aí, ó. Eu só tenho 30... Pronto, capacete, pode perder o medo. Cinto, capacete. Ai, irmão. O que que eu faço? Galera, ó. Ela vai fazer o para-choque humano. Já é, já tá. Vai começar a aula. Meu silicone, Jorge. Não vai espocar, não. Fica tranquila. Eu vou botar aqui, não espocar, não. Eu vou lhe falar. Não vai rápido, por favor. Tá certo. O que é isso que eu tava tomando? É acolchoado, pra não te machucar. Ah, passa. Tá? Uhum. Pra não machucar. Gente, eu tô com muito medo. Olha isso, pessoal. Meu Deus. Jorge, para. Se ficar bem encostado aqui, vai dar certo, Camila. Ai, meu Deus do céu. Eu não. Por que que eu vou inventar fazer isso? Ah! 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 O que é isso? Acabou! Acabou a aula! Acabou! Acabou! Acabou, Jorge, me tira daqui, por favor! E aí, Camila, e aí? Acabou a aula, acabou! Acabou! Pelo amor de Deus! E aí, como é que foi aí? Eu quase morri do coração! Aí, galera, deu certo! Tá com medo? Se continuar com medo, vai de novo! Perdeu medo! Ai, meu cu tá doendo! Perdeu medo! Perdeu medo! Tem mais medo de nada, Camila? Mais de nada! Posso te soltar? Pode! Então, vou te soltar, galera! Eu falei que ela ia perder o medo de tudo! Eu creio que depois dessa, ela enfrenta qualquer parada! Tô toda me tremendo, menino! Me tira daqui, pelo amor de Deus! Vou te dar! Ai, socorro! E aí, Camila, como é que tá? Tô muito nervosa, ó! Tô toda me tremendo aqui! Mas, hoje, o desafio do para-choque humano tá muito foda! Adorei, viu? Perdi o medo total! Você foi fera! Nossa, Jorge! Galera, parabéns aqui pra minha amiga Camila Uca! Se garantiu! Não arregou! Não arreguei! Falou que eu bolasse algo aí, bem radical, bem interessante, que ela iria fazer! Chegou aqui, pensava que ia ter uma aulazinha convencional! Pois não é! Aí, esse safado aí, ó! Me trolou geral! Quase que eu morro aqui nesse para-choque! Gritei, espernei! Meu coração foi a mil! Mas, glória a Deus! Aleluia! Eu estou viva pra contar a história! Não tem mais medo de nada! Não tenho mais medo! Pois vai vir mais! Galera, ó! Prepara! Vai ter a segunda etapa dessa aula! Ai, meu Deus, Jorge! Pelo amor de Deus! Não vente mais coisa comigo, não! Tem mais desafios pela frente aí! E aí, quer deixar teu telefone de contato pra galera? Galera, quem quiser entrar em contato comigo, Jorge Silveira, pode estar me seguindo aí nas minhas redes sociais! Instagram, prof, underline, Jorge Silveira, Facebook, Jorge Silveira, fone, Whatsapp, 98694-6484! Ou no meu canal, GS Dirija Sem Medo! Entra no meu canal também! Oi, galera! Até mais! Tchau! E aí, tchau!